Um filme e poesia para uma vida de lirismo. As cidades, os amigos e as obras do escritor Caio Fernando Abreu. Eu vou vivendo muito discretamente tudo isso que acontece e que vai sendo bonito e perigoso ao mesmo tempo. Porque, de qualquer maneira, me digo, daqui a pouco, já vai ser memória. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chovavam. De sorte que, com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso. E eis o mundo molhado e sovertido sob aquele sinistro e atro chovido. Olha, bem-vindo, sobrou o vento. Sobre sete ondas verdes espumantes, Assista no Curta On, seu clube de documentários.